Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. A paixão dos apóstolos este dia sagrou, o triunfo de Pedro para nos revelou, e a coroa de Paulo até os céus exaltou. A vitória da morte os uniu como irmãos, consagrados no sangue verdadeira oração, pela fé coroados ao Senhor louvarão. Pedro foi o primeiro, por Jesus consagrado, Paulo era alto por graça, vaso eleito chamado, pela fé se igualava, ao que tem o primado. Com os pés para o alto, foi Simão levantado, sobre a cruz do martírio, com o mestre elevado, recordando a palavra que ele tinha falado. Então nobre triunfo, Roma foi elevada, ao mais alto dos cumes, Então sangue fundada, portam nobres profetas, a Jesus consagrada. Para cá vem o mundo, e se encontram os crentes, feitas dentro dos povos, nova mãe dos viventes, como sede escolhida, pelo mestre das gentes. Redentor vos pedimos, que possamos também, conviver com tais santos, junto a vós sumo bem, e cantar vossa glória pelos séculos. Amém. Eu sei quem eu coloquei a minha fé, e estou certo que ele tem poder divino. Para guardar até o fim o meu depósito, que o Senhor justo juiz me confiou. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos buscou. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim poste sempre o socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para guardar até o fim o meu depósito, que o Senhor justo juiz me confiou. A sua graça para mim não foi inútil Está comigo e para sempre ficará Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor Dom vai-o e exaltaio pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor Chuvas e ovários, bem-dizei o Senhor Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor Fome e calor, bem-dizei o Senhor Frio e ardor, bem-dizei o Senhor Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor Geada e frio, bem-dizei o Senhor Gelos e neves, bem-dizei o Senhor Noites e dias, bem-dizei o Senhor Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Ilhas e terra, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Plantas e nascentes, bem-dizei o Senhor Maris e rios, bem-dizei o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor Maris e rios, bem-dizei o Senhor Maris e peixes, bem-dizei o Senhor Maris e peixes, bem-dizei o Senhor Passados do céu, bem-dizei o Senhor Feras e rebanhos, bem-dizei o Senhor Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor Palmas dos justos, bem-dizei o Senhor Santos e humildes, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Louvaio e ao Filho e ao Espírito Santo Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A sua graça para mim não foi inútil Está comigo e para sempre ficará Combate o bom combate Combate o bom combate Terminei minha carreira Conservei a minha fé Canta, ó Senhor Deus, um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile do seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exaltem os fiéis Exaltem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E espadas de dois bumbis em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-nos Colocando nas algemas os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Combati o bom combate Terminei minha carreira Conservei a minha fé Caríssimos Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo Para que possais também Exultar de alegria Na revelação da sua glória Se sofreis injúrias Por causa do nome de Cristo Sois felizes Pois o Espírito da glória O Espírito de Deus Repousa sobre vós Por Cristo entregaram suas vidas Pelo nome de Jesus nosso Senhor Por Cristo entregaram suas vidas Pelo nome de Jesus nosso Senhor Saíram exultantes do sinédrio Por ter sido achados dignos de sofrer Pelo nome de Jesus nosso Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Por Cristo entregaram suas vidas Por Cristo entregaram suas vidas Pelo nome de Jesus nosso Senhor Disse Pedro a Jesus A quem nós iremos A quem nós iremos Senhor Jesus Cristo Só Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos sabendo que és o Senhor Que Tu és o Cristo O Filho de Deus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o Seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a Sua Santa Aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai A quem nós iremos De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os Seus caminhos Anunciando ao Seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Disse Pedro a Jesus A quem nós iremos, Senhor Jesus Cristo Só Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos sabendo que és o Senhor Que Tu és o Cristo, o Filho de Deus Oremos a Cristo, que edificou Sua Igreja Sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas E digamos com fé Favorecei, Senhor, a Vossa Igreja Vós, que rezastes por Pedro Para que sua fé não desfalecesse Confirmai na fé a Vossa Igreja Favorecei, Senhor, a Vossa Igreja Vós, que, depois da ressurreição Aparecestes a Simão Pedro E vos revelastes a Paulo Iluminai nossa inteligência Para proclamarmos que estáis vivo no meio de nós Favorecei, Senhor, a Vossa Igreja Vós, que escolhestes o apóstolo Paulo Para anunciar o Vosso nome aos povos pagãos Tornai-nos verdadeiros pregadores do Vosso Evangelho Favorecei, Senhor, a Vossa Igreja Vós, que na Vossa misericórdia Perdoastes as negações de Pedro Perdoai também as nossas faltas Favorecei, Senhor, a Vossa Igreja Recolhamos agora nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo A Vossa Igreja 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 Amém Pede em Paz A Vossa Igreja Posseis